Olha aqui, mostra aqui a caixa, para vocês verem como está. Como está a caixa. Já está cheia, né? Caramba, é muito peixe. Filma aqui na popa da canoa. Olha como está aqui. Caraca. Olha aí essa outra. Caraca. Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje vamos fazer uma pescareia de malhadeira. Uma pescareia de malhadeira aqui no Rio Solimões, como vocês conseguem ver. E vamos ver quais peixes a gente vai conseguir pegar. E esse vai ser o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí no comecinho do vídeo para me ajudar. E agora sim, vamos lá para o vídeo. E não tem só a gente pescando aqui no Rio. Tem outras pessoas. Está cheio de canoa aqui, pessoal. Porque está passando bastante peixe. Aí o pessoal está aproveitando para pescar. Assim como a gente. Essas canoas que vocês estão vendo aí. As pessoas que estão dentro dela também estão pescando. Olha só. Aqui tem uma, duas, três lá na frente, quatro, aqui, cinco com a nossa. E tem outras pessoas pescando mais para frente. E aqui está o meu esposo, o maravilhoso Charles. E aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E aproveitem aí esse vídeo que estamos fazendo aí e fazendo. E espero que todos gostem. Vai ser maravilhoso. E lá atrás o nosso... Não, o cunhado do Charles, meu com o cunhado. Dá um oi, Robson. Está morrado. E ele está comendo ali uma bolacha de motor. E aí, é aquele esquema, gente. De pescar no rio é assim. A gente joga a malhadeira com a boia. E vai soltando a malhadeira. Aí, quando chegar no final, a gente fica segurando a ponta. Aí, espera uns 15, 20 minutos e... Recolhe para ver qual peixe pegou. A malhadeira já está no rio. Enquanto ela ficar aí o tempo que tem que ficar... Eu vou dar uma merendada aqui. Uma bolacha de motor que a gente chama. São essas bolachas mais durinhas. Um cafezinho preto, né? Que não pode faltar. Ai, gente. Olha que café maravilhoso. Nossa, ele está quentinho. Nossa, está quente demais que eu queimei até a minha língua. Ai, eu sempre faço essas coisas. E hoje o dia está bom para pescar, porque não está chovendo, né? A gente pensava que ia chover, mas não choveu. E não está sol. Então, não é tão desgastante. Nossa, que café maravilhoso. Essa bolacha é muito gostosa. Muito, muito gostosa. E o peixe está caindo na malhadeira, gente. Dá para sentir eles puxando e dá para ver daqui, ó. Ali tem outro. Tem um aqui, uma sardinha e um macho. Está ficando bonito. Vou começar a puxar a malhadeira. Está começando a chuviscar agora. Olha só, Charles. Caraca. Gente, olha o tanto de peixe. Olha, Robson. Olha o tanto de sardinha, gente. Cara, tem esse mundinho aí. Aham. Também dessa sardinha. Olha. Caraca, olha isso. Olha. Está passando já era aqui, Charles. Está passando já era aqui, Charles. Olha. Brantinho. Caramba, é muito peixe. Filma aqui na porta da canoa. Olha como está aqui. Gente do céu. É muito peixe, né? Olha o tamanho dessa branquinha. Olha o tamanho dessa branquinha. E o vento forte, gente. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de vento, porque está pegando aqui um pouco no microfone. Taku. Robson, olha isso. O Charles está vendo? O que está comendo matando? Caraca. Olha aí essa outra. Olha. 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 Puxou bem aqui, ó. E forte. E forte. Olha aí. Eita, 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 eita. Olha. Ai, meu Deus. Olha o tamanho dessa curi matando. Gente, essa é a merda que está com raiva. Olha, gente. Agora a gente veio aqui para a beira, depois de ter puxado a malhadeira. Agora vamos ver os peixes que a gente vai levar. O que a gente não for levar, que são pequenos, vamos devolver para o rio. Tá bom? Eu estava tirando esse peixe aqui, cachorro da malha, e ele tacou de dente no meu dedo. Olha só. Olha só. Tacou o dente no meu dedo. Ai, está chovendo. O tamanho do dente desse animal? Ele é tão pequeno, mas o dente é tão grande. O dentão dele. Vou subir. Esse foi o tanto de peixe que a gente ficou no primeiro lance. A gente tirou os menores e devolveu, né, para eles crescerem mais, e ficamos com os maiores. Olha só, pessoal. Mesmo assim, ainda tem bastante. Tem cerca de uns 50 peixes aqui, né, Charles? Tem, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, ó. E olha só o tamanho dessas curimatãs. Olha isso. A gente pegou duas bem grandes. Três, na verdade. Ó. Três curimatãs. Bem grandes. Essa daqui é maior. E é isso aí. Vamos continuar aqui a nossa pescaria. Vou puxar aqui mais o lance, pessoal. Eu não sei. Agora ver o que vem nesse lance aqui. Deixa eu levantar aqui a pouquinho. Olha, Pacu. Onde é essa branquinha? Ah, não. É branquinha. Esse aqui é branquinho, ó. Pois é. Tamanho que esse jarakim. Pacu. Olha. Olha o curimatão. E tem, 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 tem. Mais curimatão. Branquinha. Também nessa branquinha. Gigante, né? Uhum. Mais curimatão. E aí você chega a bicha ter força. Mais curimatão, olha. E aí você chega a bicha ter força que não vai desistir. Olha o que vai desistir. Olha o que vai desistir, Pacu. 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 E chegamos ao final. Agora vamos tirar o peixe da malhadeira. Foi top, né? Nossa, foi ótimo. Mostra aí o tamanho daquela curimatão. Só pegou peixe grande. A curimatão. Aqui, ó. Chega lá o peixe. Força pra sair. Olha. Sem falar nos Pacu, durante que pegaram. Vamos já tirar e mostrar pra vocês. Agora estamos tirando o lance que a gente deu em cima do Pacu e em cima da curimatão. Vale, tá ali tirando. E eu parei aqui pra filmar rapidinho pra mostrar pra vocês. Assim que a gente terminar de tirar, eu mostro pra vocês o tanto que a gente conseguiu pegar nesse lance também. Eu tô terminando aqui de tirar o último peixe da malhadeira. E esse daqui foi o tanto de peixe que a gente conseguiu pegar só nesse lance. Olha só o tamanho desse Pacu. Gigante. Gigante. Pegou bastante Pacu. Curimatão. E olha o tamanho desse aracu, gente. Olha isso. Aqui no Amazonas a gente chama esse aracu de cabeça gorda. Ele é bem grande, olha. Quando eu puxei ele, eu até pensei que era uma curimatão. Eu falei rapidamente, olha a curimatão. Mas é um aracu, ó. Olha. Olha. É isso aí, gente. Agora vamos lá continuar nossa pescaria. Gente, olha. Estamos pegando bastante Pacu, graças a Deus. E o meu dedo tá doendo aqui da mordida do peixe cachorro. É a primeira mordida de peixe que eu levo, hein? No dedo. No dedo e em qualquer parte do corpo. É a primeira vez. Agora é a vez do Charles aí. Ele tá puxando a malha, a malhadeira, pra ver se pegou algum peixe. Olha o tamanho desses Pacu. Pacu, tá passando bastante Pacu, gente. Pacu e algumas curimatãs. Cuidado, não vai cair. Olha ali, ó. Sacou. Sacou? Saiu. Eu não acredito. Olha o buraco aí, ó. Sacou. Poxa. Essa não sacou, não. Olha essa aqui. Ela saiu. Mas é que ela saiu, né? Saiu. Olha, 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 olha. Motazinho de popa lá, ó. Esse aí é barco de pesca. Outras canoias aqui pescando. Ali, do outro lado do rio, tem umas casas. E é isso aí. Tem alguns turistas pescando aqui também, pessoal. Ó. É engraçado que eles passam e ficam dando tchau pra gente. Aí a gente dá tchau de volta. Só pra eu acho que eles vão pescando só de vizinha. Eles passam de vez em quando do nosso lado aqui, dando tchau. Acho que eles nem falam português. Mas Pacu. Olha esses Pacu dão. Olha, amor, no meio tá pegando só o Pacu, né? Tá. Pacu tá no meio. Porimar tanto, tá? Mais pra beira. Mais pra beira. Gente, é o Pacu muito grande, né? E essas bolachas. Esse daqui é o final da malha dele. Agora a gente vai tirar os peixes. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E esse foi o tanto de peixe que a gente conseguiu pegar nessa lanceada aqui que a gente fez. Lembrando que a gente fica sempre com os maiores. Pegou mais, mas tiramos os menores e devolvemos pro rio pra eles crescerem mais, né? E eu vou guardar agora aqui na caixa de gelo. Pessoal, a gente soltou mais esse lance aqui, como vocês conseguem ver. E a gente vai soltar só esse. Depois a gente vai pra beira aqui do rio. Aqui na beira desses barrancos. E fazer um fogo pra fazer o nosso almoço. E depois do almoço a gente vai pra casa, porque a nossa caixa de peixe já tá quase cheia. Olha também dessa curimatã. E é isso aí, tá dando curimatã, pacu. A gente pegou sardinha, né? Sardinha logo na malha menor, na malha miúda. Na malha miúda, a primeira que a gente soltou. E graças a Deus, tá fazendo muito abençoado. Já consegui... Eita! Já conseguimos quase encher a caixa. Já vou mostrar pra vocês como é que tá a caixa. E meu cabelo pegando no pitil do peixe. Tudo bem, é hidratação natural. Ó. Olha aqui, mostra aqui a caixa. Pra vocês verem como tá. Ó, gente. Como tá a caixa, ó. Já tá cheia, né? O gelo tá aqui. Os peixes menores tão embaixo, né? Aqueles que não crescem tanto, como a sardinha, branquinha. Tão embaixo. Mas já tá quase cheio. A gente vai dar só essa lanceada. Eu vou mostrar pra vocês e depois vamos fazer nosso almoço. Vou mostrar o almoço pra vocês também. O último lance vai ser o lance do Robson. Vamos ver se ele... Se ele tem sorte aí pra pegar uns peixinhos. Ali na frente no comando o Charles, no remo. Eu vou aqui só observando pra ver se eles estão trabalhando bem. Enquanto eles estão aí soltando a malhadeira, o Robson tá soltando a malhadeira, eu tô aqui na segunda remessa de café com bolacha. Colacha de motor. Muito bom. Esse aqui é o pré-almoço. Antes do almoço tem que ter um cafezinho com bolacha. E olha o lance do Robson. Tá bonito, hein? Tá fazendo uma meia-lua certinho. Tá só pra passar o peixe. Começou a ventar muito de novo. E o Robson tá atirando aí o lance dele. Vamos ver que peixe vem. O Robson tá com medo do papo. Olha! É um peixe liso. No primeiro lance dele aí, que já é o último nosso, ele pegou um peixe liso e um pacu, que quase matou ele do coração. Ah, tá aqui um pacu. A mãe desse pacu, Robson, aqui, ó. Cuidado. Olha! A mãe desse pacu. Tem uma curi matane também, ó. E tá vindo, gente. Tá vindo peixe. Olha esse. Caraca, esse tal. Tá top, ó. Todos estão muito bonitos. Mais outro. Mais pacu. Um. Tá ventando muito, gente. Vocês conseguem ter noção pelo panzeiro que tá fazendo no rio. Cadê? É isso aí, hein. Foi ótimo. Paramos agora pra fazer o almoço. Os meninos estão ali, ó. Fazendo fogo. E a gente parou aqui na beira do rio. Vou mostrar pra vocês que paisagem maravilhosa. Esse local que estamos é uma fazenda. Quando chegamos aqui, tinha uns bois, mas eles saíram. E olha só o rio, que bonito, meu povo. Vocês não têm noção de quanto tá ventilado aqui. Dá pra ver pela árvore, né? Que tá mexendo muitas folhas da árvore. Ali tem um casal. Que tava conversando com a gente agora há pouco. Eles tão aí também almoçando. Enquanto as curimatãs estão ali assando, agora eu vou montar o tripé. Pra botar o telefone. Pra vocês terem a sensação de estar almoçando junto com a gente. Então vamos lá montar essa belezura aqui. Esse é o tripé da KF de fibra de carbono. Que é leve e resistente. E tem um acabamento premium. Gente, quando esse tripé chegou aqui pra mim, eu fiquei impressionada com a qualidade desse produto. Sério, a qualidade desse produto não tá escrito em lugar nenhum. E pra abrir ele é super fácil. Vocês estão vendo que eu tô desenroscando. Cada trava dessa abre um pedaço do tripé. Então é só desenroscar e vai puxando a perna do tripé. E é super fácil de montar também. Na altura máxima ele vai ter 1,65m. E totalmente fechado ele vai ter 49cm. E uma coisa bem legal é que ele suporta até 10kg de equipamentos em cima dele. Como por exemplo, câmeras e microfones. Esse tripé é compatível com todas as câmeras DSLR e SLR. E todos os smartphones. Ele fornece segurança e suporte de estabilidade. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse tripé de fibra de carbono, além da resistência, é que ele pode ser facilmente revertido em um monopé. Um monopé, pra quem não sabe, é como se fosse um tripé de mão. E isso pra mim é muito legal, porque eu sempre gravo vídeo em canoa. E o Charlie sempre precisa ter alguma coisa pra segurar o celular ali. Então eu amei isso. Se você está procurando tripé leve e fácil de carregar, que ao mesmo tempo seja resistente, esse é o tripé certo. Eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E pra você que é inscrito do canal aqui vai ter o meu cupom de desconto. Então corre lá pra garantir o seu. Agora vamos almoçar. Esse almoço aqui vai ser selvagem, gente. Nem prato a gente trouxe, então a gente vai ter que improvisar. Vamos lá almoçar que eu tô com fome. E as nossas curimatãs já estão aqui assadas. Como eu falei pra vocês, a gente não trouxe prato, né? Então a gente vai comer assim, com colher e farinha. E aqui uma garrafa de água, caso a gente se entalhe. O Roberson foi ali pegar o copo pra gente beber água. Agora vamos lá, pessoal. Vamos almoçar. Quem aí quer almoçar essa curimatã assada na beira do rio? Vamos lá. Pistela de Adão. Tá gordinha? Olha só a gordura. Uma delícia. Queria colher. Dá essa colher pro Roberson. Deixa eu ver se eu for. Deixa eu comer. Não, agora tá com a barca. Não, agora tá com a barca, né? Tá gostoso, né? Eu acho que tá assim gostoso. Meu amigo. Ei, tira o olho, hein? Olha que mesmo, gente. Esse que é comida natural. Melhori tanto fazia de cacau. Daí pro Manacapuru tá pegando fogo, né? De peixe? De fogo mesmo. De foró. Ah, sim. Queimado. Queimado. E aí não perde o cacau. Esses dias, você não viu, né? Passei lá. Ah, eu vi na estrada, né? Na beira da estrada, pegando fogo demais. Tá muito seco. É gostinho. Falei roxeta. Essa parte aqui tá só com banho. Eu necessito de um pouco de banho. Obrigado, meu Deus. Por isso que é maravilhoso. A minha senhora só fez que ele possa vir pegar o cacau de maçã. Agora. Dá rapidinho, maninho. Muito gostoso. Muito bom. Olha esse pão da taca. Como vocês viram aí, os meninos terminaram de comer e me deixaram comendo sozinha. Lambi até as espinhas, gente. Tava muito gostoso. O curimatã gorda. Muito, muito deliciosa. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir. Comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Sugestão de vídeo. Que eu tô de olho em tudo que vocês comentam. E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E esse foi o total de peixe que a gente conseguiu pegar. Pegamos curimatã, pacu, branquinha, sardinha, aracu, alguns jaraquis. E foi só peixe maravilhoso, gente. Esse peixe a gente vai dividir entre a família. Tanto minha família como a família do meu marido, Charles. Eu tenho seis irmãos. Então vai dar pra mandar um pouco pra cada um. E deixar um pouco aqui na minha sogra. Mandar pras irmãs do Charles. Então a gente sempre divide com toda a família. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Bastante peixe, né? Graças a Deus. Graças a Deus.